As fortes chuvas que atingem todo o estado de Rondônia fizeram uma vítima fatal. Uma criança de apenas 12 anos morreu após ser puxada pelas águas para dentro de um bueiro. O corpo dela foi encontrado horas depois por populares em um igarapé. Vamos ver a matéria. Uma menina de apenas 12 anos de idade foi encontrada morta após ser puxada para um bueiro enquanto voltava da escola com uma amiga. Ellen havia desaparecido na tarde de segunda-feira em Ouro Preto do Oeste, em Rondônia. Moradores e o corpo de bombeiros encontraram o corpo da adolescente na madrugada desta terça-feira depois de seis horas de busca em um pequeno rio onde o bueiro deságua. A amiga de Ellen felizmente sobreviveu. Um vídeo mostra o momento em que os moradores de Ouro Preto procuravam a criança no igarapé com a ajuda de embarcações. De acordo com o depoimento do pai da vítima à polícia, as crianças passavam pela calçada da rua Dom Pedro II, próximo da rua Getúlio Vargas, quando voltavam da escola, até que foram puxadas pela força das águas de um bueiro. Ainda conforme relatos de testemunhas, uma das meninas conseguiu segurar em um galho no igarapé e escapar com vida, mas a outra infelizmente foi levada pela forte correnteza. A criança que sobreviveu relatou que tentou puxar a amiga, mas não conseguiu. A correnteza do igarapé está forte em Ouro Preto, como consequência das fortes chuvas que caem em todo o estado de Rondônia desde o início da semana. Na última segunda-feira, dia do acidente de Ellen, havia o alerta para todo o estado de elevadas as condições de chuva e temporais, segundo o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM.